Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo, prendeu um homem de 27 anos em flagrante por tráfico de drogas. A ação, realizada na madrugada da quarta-feira, na BR-116, ocorreu em um posto de gasolina entre os municípios de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Com o indivíduo foram encontrados 137 tijolos de maconha. Um grupo de convidados e autoridades recebeu a 20ª Cavalgada Cultural da Costa Doce, na terça-feira, na localidade da Pacheca, em Camacuã. A caravana foi recepcionada na fazenda Figueirinha pelo músico Ricardo Crespo. Já durante a noite ocorreu uma festinha na Vila da Pacheca, com músicas típicas. Após o pernoite, o grupo seguiu para São Lourenço do Sul. E um homem foi preso nesta quarta-feira com um veículo clonado. A prisão ocorreu por volta das 11 horas da manhã, nas proximidades do trecho de acesso à Camacuã, na BR-116. A sala de operações da Brigada Militar recebeu informações de que um veículo oriundo de furto estava se aproximando da cidade. No local, avistaram o carro e efetuaram a abordagem. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com Música Música Música